Música Meus amigos, minhas amigas, a Academia Lagoana de Letra está pedindo aos seus sócios para que façam certos vídeos falando de coisas de Alagoas. E a mim me pediu para falar um pouquinho sobre esse festejo dos santos na festa junina, Santo Antônio, São João e São Pedro. Eu começo lembrando que há anos atrás, quando eu fiz o doutorado em teologia lá em Roma, depois de concluído a defesa da tese, eu fui para a Alemanha trabalhar numa paróquia, passar um mês no lugar do paróquio. E certa noite me acordei assustado. A casa era grande, fora da cidade, toalhinha muito deserta. E eu me acordei assustado e pensei, que dia é hoje? E me lembrei, hoje é dia de São João. E nenhum foguete, nenhum barulho, nada, absolutamente nada. Ah, como eu me lembrei de Maceió. Como eu me lembrei do meu Vergel do Lago, onde eu morava na época. E que tantas fogueiras, as crianças brincando com chuvinha, os jovens brincando com trato, os meninos com trato, os jovens já com rojão, ou com beijos de moça, que faziam um barulho e um susto medanho. E aquelas fogueiras, aqueles foguetes, o foguetão. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, como deve estar animado o Vergel. A Ponta Grossa, ali a rua Santo Antônio, ali era uma coisa, a Cabo Reis, que não tinha o movimento que tem hoje. Muita fogueira, né? Depois, Bebedouro, pegando Bom Parto, pegando ali também, dobrando para cá mais, para o Trapiche. Eu fiquei pensando. Era a região onde eu vivia mais, hoje eu vivo lá de cá, na Ponta Grossa, na Ponta Verde, Jatiuca, onde esses festejos são menos comemorados, mas são bem comemorados. E eu fiquei pensando. Lá que era a festa, a quadrilha, a alegria, todo mundo na beira da fogueira, assando milho, fazendo aquelas brincadeiras que se faziam antigamente. Não sei se hoje não se faz mais, mas antigamente se fazia muita brincadeira. As meninas, para ver com quem ia casar, se ia casar naquele ano, não é? Com a folha da bananeira, palha da bananeira. Então vamos fazer aquelas brincadeiras, um copo com água, aquelas coisas todas. E a meninada jogando fogo para todos os lados. Lembrei-me, até de Paulo Jacinto, quando eu era criança, havia uma briga tremenda entre o partido azul, o partido vermelho, jogando rojão um contra o outro, mas ninguém se feria, graças a Deus. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como minha terra é religiosa. Porque, seja Santo Antônio, São João e São Pedro, tem um sentido. Santo Antônio é qualquer casamenteiro, tinha fama de casamenteiro, coitado, nunca se casou, mas tem fama de casamenteiro. Então, nesse dia, claro, as mulheres encham as igrejas, fazem processões, e à noite, as grandes fogueiras, inclusive, fazem aquelas adivinhações, para ver com quem vai casar, se casar na Seriana, etc. São João, a tradição da fogueira, dizem que foi uma fogueira, que São Zacarias, com Santo Isabel, fizeram, anunciando o nascimento de João Batista. E São Pedro, que é o chaveiro, todo mundo quer ter amizade com ele, para poder entrar no céu. Resultado, nós, alagoanos, nós, nordestinos, e nós, alagoanos, norte-americanos, portanto, temos uma religiosidade muito grande, mas muito grande mesmo, por isso, fazemos essas festas. Caríssimos, o folclore dessas festas, tem um fundamento religioso, e muito profundo, é o fundamento da nossa fé, no cristianismo, que nos foi ensinado e pregado, e ainda hoje, é ensinado e pregado. Vamos viver, esse ano, vamos viver, todas essas festas, por causa dessa situação, que estamos, pela qual estamos passando, mas no próximo ano, nós voltamos. E aquela noite, ficou tão enraizada em mim, que até hoje, eu não quero perder, as festas, alagoanas, de São João, São Pedro, e Santo Antônio. Já fui convidado, logo, quando voltei para o Brasil, para de novo, para morar na Alemanha, trabalhar na Alemanha, trabalhar em outros lugares, na Alemanha, nos Estados Unidos, mas eu disse, não, não vou. A Universidade da Itália, onde eu fiz o doutorado, me convidou para trabalhar lá. Não, eu não deixo a minha terra, as minhas alagoas, com as suas tradições, com seus costumes, com sua realidade, com seus folguedos, em São João, em São São Antônio, São João e São Pedro. Viva Santo Antônio, viva São João, e viva São Pedro. Viva Lagoas!